Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridas mães, oitavo e penúltimo dia da nossa novena, a Santa Mônica Novena, das mães que rezam pelos filhos. Passamos agora a nossa oração inicial da novena. Ó gloriosa Santa Mônica, espelho de esposas, modelo de mães, consolo de viúvas, mulher admirável, a quem infundiu o espelho de oração e concedeu aquele dom de lágrimas, com que soubestes fazer violência ao Deus das misericórdias, para que compadecesse dos vossos gemidos, escutasse vossas preces e vos concedesse as vossas súplicas. Nós que sofremos e choramos nos tristes caminhos da vida, a suplicar-vos que nos atinjais o espírito de oração, que tivestes e a misericórdia que merecem nossas culpas, para que, derramando com humildade nosso coração, diante de Deus, de toda piedade e misericórdia, atinjamos a graça de viver a santa vida de que viestes na terra. E mereçamos a glória que gozais agora no céu, em companhia de nossos pais, esposos e filhos, e de todos os que pelo sangue e pelo afeto nos pertencem, e são em Jesus Cristo, Senhor nosso, amados e queridos de nosso coração. Amém. Oitavo dia. Ó Deus dos escolhidos e predestinados, que vos dignastes conceder a vossa serva Santa Mônica uma morte tão doce e tão ditosa em terra estranha, que, sem cuidar-se da honra de seu corpo, só pensou em entregar a vós, ó alma, e encarregou o seu filho Agostinho, que, deixando descansar seu corpo na terra, onde queira que ela falecesse, não se esquecesse de rogar durante os dias de sua vida pela alma de sua mãe, ante o altar do Senhor. Pela preciosa morte daquela Santa Mãe, concedei-me a dita de morrer em vós e para vós, como verdadeira ou verdadeiro filho da igreja. De sorte que consiga entrar em posse da bem-aventurança, onde me veja rodeada de meu esposo, de meus filhos e de todos os seres queridos do meu coração. E, juntamente com eles, louve ali para sempre as vossas misericórdias. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora em silêncio, apresente a Deus a sua oração para o oitavo dia da nossa novena. Amém. Oitavo dia da novena, você que é mãe, você que é mulher, você precisa ser uma pessoa caridosa, caridosa. A Bíblia nos diz que nós temos três virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. De certa forma, nós já falamos sobre a fé, nós já falamos sobre a esperança, e hoje queremos falar sobre a caridade. Ensine o seu filho a ser uma pessoa capaz de amar. É muito triste ver um filho que é egoísta, uma pessoa que é mesquinha, uma pessoa que pensa apenas nela. Ensine o seu filho a ser caridoso. Ensine o seu filho a ter sensibilidade com as necessidades do outro. Qual que é o distintivo, qual que é o especial do cristão? O maior sinal do cristão é a capacidade de amar. É a capacidade de amar. Então você que é mãe, você tem de uma forma muito mais enfatizada, muito mais viva do que o homem, o amor, o carinho, a compaixão, a capacidade da solidariedade. Ensine o seu filho a amar. Ensine o seu filho a ter cuidado para com os pobres. Ensine o seu filho que ele não é maior e melhor do que os outros. Ensine o seu filho, eu aprendi desde criança, minha mãe me dizia, eu olhava uma pessoa negra, e eu era criança e não sabia por que é diferente desse jeito. E minha mãe falava, filho, é uma casquinha só que a gente tem. E às vezes ela pegava um ovo, batia e quebrava, ou pegava um chocolate e quebrava. É uma casquinha, é uma casquinha. Por dentro nós somos todos iguais. Por dentro é sangue, é carne, tem a nossa alma. Somos todos iguais. Você que é mãe, ensine o seu filho a ser caridoso. Tire todo tipo de preconceito do seu filho. Ensine o seu filho a ser uma pessoa boa, boa. Sabe, às vezes nós encontramos algumas pessoas e nós pensamos assim. Alguns nem têm fé, nem vão à igreja, mas nós pensamos, essa é uma pessoa boa, essa é uma pessoa que tem um coração bom. Ele vai aprender de você, com as suas palavras e com o seu jeito de ser. Que Deus te ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra o meu coração Deixo o Espírito Santo entrar Peço pra Ele mudar Toda a minha situação Como filha da fé Agora sou mãe E para ver meus filhos de pé Mostro-me ao chão Quero de joelhos Ver meus filhos de pé Deus me sustenta E aumenta a minha fé Quero de joelhos Ver meus filhos de pé Deus me sustenta E aumenta a minha fé Mesmo na dor Posso sentir a mão de Deus Agindo aqui Meu coração se rende a Ti Deus pode mover montanhas e mares Pode acender a luz no fim do túnel Fazer brotar a água da pedra Acelerar minhas esperas Deus pode tudo Deus pode tudo, tudo, tudo Deus pode tudo Deus pode tudo, tudo, tudo Quero de joelhos Ver meus filhos de pé Deus me sustenta E aumenta a minha fé Quero de joelhos Ver meus filhos de pé Deus me sustenta E aumenta a minha fé 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 Deus me sustenta